Se você e sua família fossem parar numa cidade, de onde não dá pra sair? O pior de tudo é que toda vez que o sol se põe, criaturas medonhas saem da floresta pra comer você e todo mundo. O que você faria nessa situação? Essa é a história de origem, nesse caso o sexto episódio da terceira temporada. Se você não sabe, eu já fiz o resumão da primeira temporada completa, além dos cinco episódios anteriores. Todos esses vídeos estão no card que acabou de pipocar no cantinho da tela. No vídeo de hoje eu vou resumir o que aconteceu no sexto episódio e mostrar jeitos de derrotar essas criaturas sinforosas. Portanto, se você gosta do meu trabalho, considere seguir a gente nas redes sociais pra dar uma força. No Instagram da página, arrobaednerd.canal e no meu Insta pessoal, no arrobaeddebarros. Agora eu tenho um importante recado pra vocês. Se inscreve no canal, deixa um likezinho aí, não custa nada pra ti. O episódio se inicia quando nós vemos o Paul Rudd do Paraguai e a sua esposa Tapta tendo uma baita DR. Tapta pergunta pra Jean se poderia ter feito algo diferente quando ela conseguiu sair daquela cidade encapetada. No entanto, o maridão diz que não, já que ela fez o que precisava fazer. Isso por algum motivo irrita a mulher, que fala pra Jean que ele só tá dizendo o que ela quer ouvir. Então por que você perguntou, mulher? É, por quê? O Paul Rudd do Paraguai então pega a pilha e acaba jogando umas verdades na cara da mulher dizendo que ele teve que fazer o trabalho pesado com os filhos enquanto ela tava batendo perna na cidadezinha do Maine. Isso deixa a garota completamente doida da vida, já que ela joga na cara de Jean que ele fez a mesma coisa quando o filho deles foi de base. Como a mulher apelou nessa, o cara resolve dormir no sofá. No dia seguinte a gente vê Jade convocando o Boyd pra ir no bar, já que o Barbudo descobriu uma coisa realmente incrível. Ele mostra pro xerife que pegou todas as mensagens dentro das garrafas que estavam amarradas na árvore e fala que aquilo deve ter algum tipo de padrão, uma solução pra eles saírem da cidade. O problema é que o Jade ainda não entendeu exatamente o que é. E aí que Boyd manda a letra pro cara, dizendo que é melhor ele pegar as mensagens que estão nas garrafas da outra árvore, aquela mesma que a gente viu na primeira temporada. Jade fica de boca aberta, já que ele não sabia da existência dessa segunda árvore. E aí que a coisa começa a ficar boa, já que Jade explica a teoria dele pro xerife. De acordo com o cara multimilionário aí, ele crê que a torre de onde Tabata caiu e a cidade de Kanda, no Maine, são interligadas por um buraco de minhoca. No entanto, como o mal dessa série é sempre interromper as coisas no meio do caminho, o Boyd manda o cara calar a boca e ir pra floresta atrás da segunda árvore. Por que raiz das pessoas não se comunicam nessa série? Toda vez que alguém vai falar alguma coisa útil, a outra corta. Se todo mundo aí se reunisse e ouvisse as outras pessoas e a opinião delas, talvez eles conseguissem encontrar uma maneira de sair desse local, mas deixa pra lá. Enquanto isso, a gente vê Harry trocando uma ideia com o filho, já que ele pede pra Victor o acompanhar num passeio pela região. No entanto, o Coringa do Paraguai tá numa missão super importante. Nesse caso, capturar o boneco de ventríloco que tá lá na caverna das criaturas. Como Harry tá entediado, ele decide acompanhar o filho, que de castil passagem talvez seja a pessoa mais inteligente por aqui, já que ele usa uma tática lá João e Maria pra não se perder nas cavernas. Nesse caso, espalhar bonequinhos de plástico pelo chão. Nesse meio tempo, a gente revê o Kenny Franzoni, sendo que o roteiro não tem a mínima ideia do que fazer com o personagem, já que ele tenta ajudar a Mari na enfermaria e é logo dispensado. Boyd vai trocar uma ideia com ele e pergunta se tá tudo bem. No entanto, ele não tá muito afim de fazer uma sessão de terapia barata e mete o pé. O cara então vai procurar uma chave de fenda na casa da mãe dele. O problema é que a família de Jim já tá morando lá há um tempo. E como a dona da lanchonete foi de base, eles tomaram uma certa liberdade pra mudar as coisas de local. Sendo que Julie explica que o pai dela muito provavelmente colocou a chave de fenda num local muito suspeito. Isso deixa o Kenny Franzoni muito bravinho, já que na cabeça dele, a mãe dele tá sendo esquecida por as pessoas simplesmente não darem importância pro jeito que ela arrumava a casa. Ele então fica a pistolinha e vai falar com o dona, pois a ideia dele agora é se mudar pra casa da colônia. Que legal, 5 minutos de cena pra absolutamente nada. É o ciclo sem fim... No entanto, o que mais importa nesse episódio é a delação de Fátima, já que a perseguida de ouro acaba revelando que tá comendo os vegetais podres pro seu maridão, nesse caso, Alice. O cara obviamente fica enojado, mas mente pra ela, dizendo que isso é completamente compreensível, já colocar o que eles estão não é muito normal. Quem bate na porta deles é Boide, que vem dar uma boa notícia, nesse caso de que um aparelho de ultrassom foi encontrado na ambulância onde Taptal voltou pra cidade. O problema é que o xerife vê a cara de rabicó sujo dos dois, e resolve perguntar o que tá de errado. Depois de ser inserido num barraco de família, ele fala que precisam ver Chris o mais rápido possível, e então todo mundo vai pra enfermaria. O problema é que ao chegar lá, Fátima recebe uma péssima notícia, ou uma ótima notícia, eu não sei ao certo. Chris te explica pra mulher que ela não tá grávida, já que ao fazer a sessão no ultrassom, não tem bebê nenhum dentro da barriga dela. Isso deixa a garota completamente transtornada, ainda mais porque ela tá sentindo todos os sintomas da gravidez. Boide e Alice então dizem pra garota contar a verdade pra médica, e assim ela revela a parada dos vegetais podres. Nesse balaio de grávida de Taubaté, a gente revê Randall à medida que ele acorda na enfermaria, e repara que o cara não vai ser o muso do verão. Aparentemente não são apenas os ferimentos físicos que tão causando transtorno na mente dele, já que ele ainda se lembra de quando entrou em coma por causa daquelas centopéias do capiroto. Ele então olha pra Mari, e pergunta como é que ela tá lidando com o trauma. O problema é que a mulher finge que nada aconteceu, e assim interrompe a conversa. Quem a gente também revê é o Eldin, que tá tirando foto de todo mundo na casa da colônia, já que ele quer fazer uma espécie de moral. Aí você pensa, pô, será que agora vão explicar o arco desse personagem? Então, pode pensar de novo, porque ele acaba vendo as memórias de uma gueixa se materializando na foto de Fátima, sendo que ele percebe também que o espírito da mulher tá bem ao seu lado. O espírito da japonesa doida então chega no cangote de Eldin, e pede que ele a ajude, já que em contrapartida a mulher vai mostrar um jeito deles saírem daquela cidade. Eu não sei não, mas eu acho que é mentira. É então que a gente vê Jade explorando a floresta, quando ele dá de cara com a segunda árvore das garrafas. Conforme ele analisa a situação, o espírito do barman aparece pra trocar uma ideia com ele, e debocha de Jade, falando que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. Mesmo assim, Jade diz que precisa tentar, já que aquelas mensagens têm que significar alguma coisa. O barman então diz que o que Jade precisa mesmo é ficar sóbrio, ou seja, parar com a birita, pois só assim ele vai entender o recado que a cidade tá dando pra ele. Enquanto isso, a gente vê Tabita conversando com o Ethan, que tá muito abatido depois de ter ouvido a DR de papai e mamãe. O garotinho diz que tá bastante decepcionado, já que esse era o mesmo comportamento que os pais dele tinham antes de irem parar nessa cidade. Enfim... Tô triste, não tô feliz. A conversa é interrompida porque Tabita ouve uns barulhos no andar de cima. No entanto, o Ethan diz que não consegue escutar nada, mostrando que isso só tá acontecendo na cabeça de Tabita. Mesmo assim, a mulher é arretada e sobe lá pra ver a situação. É então que ela dá de cara com os três garotos feios parentes do Sméagol, que mais uma vez ficam falando aquela porcaria da palavra Ankuí. Eles se aproximam dela, porém Tabita se defende e diz que fez de tudo pra ajudá-los. Quando os capirotinhos vão encostar nela, Ethan sobe as escadas e pergunta o que tá acontecendo. O garotinho é safo e deduz que os parentes do Sméagol tão atormentando a mamãe uma vez mais. Cara, da última vez que essa criançada apareceu pra Tabita, ela conseguiu sair dessa cidade. Isso só foi possível porque ela não mostrou nenhum tipo de resistência a eles. Portanto, ela deveria ter feito a mesma coisa nesse momento, tentado trocar uma ideia com eles, ou pelo menos ter deixado os moleques encostarem nela. Com sorte, ela teria algum tipo de visão, exatamente como ela teve na segunda temporada. Dessa forma, ela poderia descobrir um jeito de sair daquela cidade de novo. Mas não, ela sempre tem que se apavorar e sair correndo da situação. Ela e o filho, então, vão trocar uma ideia com Jade, que também pegou todas as mensagens da segunda árvore, descobrindo que elas são exatamente iguais às da primeira. Segundo Jade, alguns números se repetem, e os bilhetinhos da segunda árvore foram escritos em letra cursiva. Ele ainda não entendeu o que tá acontecendo aqui, porém acredita que aquilo seja a chave pra algo muito maior. Ele então pergunta se Ethan quer ajudá-la a entender aquilo lá, e o garotinho fica atinindo pra fazer isso. O que importa mesmo nesse episódio é a aventura de Henry e Victor, já que eles entram na caverna das criaturas. No entanto, o Coringa do Paraguai percebe algo estranho, já que da última vez que ele desceu até lá, o boneco tava numa certa câmara da caverna. O problema é que agora ele percebe que tanto o ventríloco, quanto o resto da mobília que tava ali, foram remanejados pra outro local. Sumiu! Ele então se dá conta de que vai ter que adentrar mais fundo na caverna, o que é péssimo na opinião do pai dele, que a essa hora já tá freando a fralda. Depois de andar por um tempo, eles acabam encontrando uma segunda câmara, e dentro dela o tal boneco simforoso. O problema é que o local tem uma criatura adormecida, e aí que ele manda o pai dele ficar pianinho, já que o excesso de barulho com certeza vai despertar o tinhoso. Cala a boca! Victor é bem sucedida em colocar o boneco dentro de uma bolsa, no entanto, o pai dele tinha que fazer cagada. Eu digo isso porque ele vê uma peça de roupa de sua falecida esposa, e o que que ele faz? Ele dá um ataque de pelanque e fala em voz alta, o que desperta duas criaturas. Uma delas então olha pra Victor e fala se ele continuar descendo lá embaixo, uma hora ele vai ter que ficar ali com eles pra sempre. Vou te comer! Agora é a tua vez! Cara, essa parte da caverna não me conformo, porque se eles tinham que ir lá de qualquer forma, por que Raizels não fizeram coquetéis molotov pra torrar as criaturas enquanto elas estavam dormindo, justamente no momento mais vulnerável delas. Dessa forma, Victor e Henry poderiam testar se isso funcionava, e em caso positivo, poderiam ter aplicado a mesma técnica quando as criaturas saíssem pra caçar à noite. Eu acho incrível o fato deles não terem pensado nisso. Eu também. Felizmente os dois conseguem fugir, e é então que Victor leva o pai até a carreta. É aí que Henry entende que o filho dele ficou sozinho por vários anos até que outras pessoas chegassem na cidade. Ele então pergunta por que Raizel precisa daquele boneco, sendo que Victor revela que aquele ventrículo sabe o jeito de escapar daquela cidade. A gente então vê o Randall fazendo a mudança do ônibus pra enfermaria, já que Mary descolou um quartinho pra ele. No meio do caminho, ele encontra a Julie e pergunta como é que ela tá se sentindo depois de ter a mente invadida pelos insetos sinforosos. A garota fala que tá só o pó e que o único jeito de manter a mente sã é usar a erva do rei Bob. Randall então pergunta se ela tem um pouco pra compartilhar, sendo que a garotinha vê isso como uma ótima oportunidade de negócio, já que nenhuma facção criminosa do Rio de Janeiro tá vendendo naquela cidade. Eu tenho papel, baseado, cachimbo, todos os ingredientes pra deixar o cara doido. No final do episódio, a gente vê Tabitha quando ela encontra o desenho mostrando as estátuas do acampamento abandonado. A mulher fica muito em choque e pergunta pra Jade se tinha três pedras vermelhas próximas àquele local. Isso deixa Jade assombrado, já que ele diz que sim, e que Tabitha não poderia saber disso, pois ela nunca teve naquele acampamento. É então que isso desenterra uma memória na cabeça dela, sendo que Tabitha revela que quando era criança tinha o mesmo pesadelo noite após noite. Ela andava na mesma floresta quando via as estátuas, além das três pedras vermelhas. O problema é que uma criatura vivia naquele local, deixando ela aterrorizada. É aí que a gente entende que Tabitha, assim como a mãe de Victor, tinha as mesmas visões daquele local, mesmo nunca tendo ido pra lá. O que também significa que ela foi escolhida. O sexto episódio da temporada continua enrolando, assim como os anteriores. A gente tem uma porção de cenas que não acrescentam em nada, não desenvolvem os personagens, e parece que os roteiristas só estão visando chegar na porcaria dos 55 minutos de duração do episódio. Se você pegar a Christy, o Friendzone, a Dona, a Julie, todos eles têm cenas só de pura enrolação. E o dia então que só aparece na DR no começo do episódio e some depois. Além disso, a questão do mistério da Fátima só acrescenta mais perguntas. E eu sinceramente acredito que eles poderiam ter feito um episódio só, unindo os acontecimentos do quinto e do sexto episódio. Isso é muito bizarro, já que eles têm uma floresta cheia de possibilidades de criaturas misteriosas que poderiam explorar nessas próximas temporadas, mas não. Tudo fica na cidade e nada acontece. Eu acho que a parte que realmente é empolgante é o passeio de Victor e Harry pela caverna das criaturas, pois aquilo traz uma certa tensão e deixa a gente na pontinha da cadeira. Mesmo assim, essa sidequest não é suficiente para salvar o episódio. E, portanto, eu dou uma nota 5,5 para esse aqui. Pessoal, se vocês quiserem ver o sétimo episódio da temporada por aqui, já sabe, dá o like e coloque aí nos comentários a seguinte frase. Eu quero. Eu também estou deixando uma playlist aí na tela com os episódios anteriores. E eu quero ouvir de vocês nos comentários também. Qual é a nota que vocês dão para esse episódio aqui? Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, no insta da página, arrobaednerd.canal e no meu pessoal também, no arrobaeddebarros. Infelizmente, a gente não teve nenhum presunto no episódio, então não vai ter contagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio e... Valeu!